3 killzinhos Bota a cara no sol pra tu ter estresse Eita, botou, botou Botou, botou Debaixar legal Ao som do cabeça de gelo Olha a perda 3 killzinhos Bota a cara no sol pra tu ter estresse Eita, botou, botou Botou, botou, botou 3 killzinhos Bota a cara no sol pra tu ter estresse Eita, botou, botou Botou, botou Cadê o Brenin? Vai contra quem é o Brenin? Querido do resenha dos pets Queria a resenha dos pets aí Mas como é que é resenha dos pets? Vou criar, vou criar pra tu ver Mas não vai dar tempo não, acho Deve acabar lá já Vai dar tempo, tô criando Vai Brenin, amassa 2 killzinhos pra ele jogar bem Até Cadê? Tá coisou aí já? O quê? O quê? Acabou aí Líria? Tem 6 vivos, tá acabando Eita, perdeu o chapéu Eita Iiii Ele deu mole A vida achei assim, eu segurava o dedo Aham, já deu na cara Ele tá aí correndo, tá bom Vem, vem Crie aí, crie aí Bora, chama, chama, chama Acabou Ah, acabou lá também, moleque Não, não, ela interessa A próxima gente vai, a próxima gente vai S sem morrer Esse é a dos pets Foi mal viado, foi mal porra Foi mal, foi mal mano Não queria te fazer chorar Não queria, mano, te fazer chorar Pua, acabou o jogo, Brenin Ah, fera Nossa, do Líria é tão sério Vai, bochecha Eu tô tristão, mano Bora, bora